Andijan É uma cidade do Uzbequistão localizada na província de Mesmo Novo, a sudeste do vale Ferganá, perto da fronteira com o Kirguistão. A região é conhecida por seus lugares sagrados, como Imam Otá, Sleikmasar Okgur, a fonte Shirmambulak, dentre outros. Andijan é uma das cidades mais antigas da região, com mais ou menos 2 mil anos de história. Atualmente, a população da província é de cerca de 3 milhões de pessoas, enquanto a cidade de Andijan tem em torno de 400 mil habitantes. Ali vivem pessoas de muitos grupos étnicos, sendo os Uzbeques o maior deles, seguido pelos Tajiques. Em todo o país, são aproximadamente 28 milhões da etnia Uzbeque e 1,6 milhões de Tajiques, entre outras etnias muçulmanas. De acordo com informações do Joshua Project, no Uzbequistão, o Slã conta com mais de 83% de adeptos. Apenas 2,3% da população professa o cristianismo, sendo 0,18% evangélicos. Entre os Uzbeques, há apenas 0,01% de cristãos. E entre os Tajiques, 0,07%. Pelas estimativas, serão necessários aproximadamente 580 obreiros para alcançarem esses dois grupos étnicos nesse país. Como em todo o mundo islâmico, tornar-se seguidor de Jesus tem o seu preço. Cristãos convertidos do Islã enfrentam, especialmente nas áreas urbanas, grande perseguição. Pressão da família, amigos e comunidade, que os consideram traidores. O risco de perseguição é maior para as mulheres, porque numa sociedade em que delas se espera a submissão, não lhes é permitido escolher a própria religião. No Uzbequistão, atividades realizadas por grupos muçulmanos considerados extremistas são proibidas. E as atividades religiosas não controladas pelo governo são consideradas ilegais. Cristãos ou adeptos de outras religiões não cristãs, que se filiam a igrejas, ou vão a outros locais de culto não registrados, são vistos como uma ameaça ao governo. Eles podem ter suas reuniões invadidas, ser levados presos, ou mantidos em prisão domiciliar por até 5 anos, ou ainda multados por participarem de atividades religiosas ilegais. Os líderes das igrejas são os principais alvos das autoridades, a fim de disseminar medo e ansiedade nas congregações. Qualquer tipo de proselitismo ou trabalho missionário é proibido e punido com prisão. Pai, nós clamamos ao Senhor pelo povo do Uzbequistão. Pedimos que o Senhor se manifeste de forma irrefutável àquele povo. Que eles conheçam a verdade em Jesus Cristo. E sejam verdadeiramente livres. Pedimos pelo governo daquele país, que apesar de declarar que há liberdade religiosa, exerce um controle sobre os cidadãos, o que dificulta, mas não impede, que eles ouçam a verdade. Porque nós cremos que não há impossíveis para ti. Pedimos pelos nossos irmãos que deixaram o Islã para serem seguidores de Jesus. Que o teu Espírito os fortaleça para resistir a toda perseguição. E lhes dê ousadia para propagar as boas novas aos seus familiares e amigos, estendendo o teu reino naquele país. Clamamos, ó Pai, pelas mulheres Uzbeques, que elas tenham liberdade em seu coração para seguir a Jesus e serem submissas a ti em primeiro lugar. Clamamos pelas crianças, ó Pai, que elas tenham a oportunidade de te conhecer e seguir o Senhor Jesus. Pedimos por aqueles teus filhos que, por ventura, tenham sido encarcerados. Que eles não desanimem, mas continuem confessando o teu nome, apesar das circunstâncias adversas. Que muitos vejam os seus testemunhos no cárcere e venham a confessar Jesus como o Senhor de suas vidas. Música